Nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre como importar, primeiro como procurar fontes de samples gratuitas, sem infligir nenhum tipo de lei, e como importar essas fontes e utilizá-las dentro do Ableton Live. Um site que eu utilizo muito nas aulas e que eu indico para os alunos é o Music Radar. Ele é um portal de tecnologia musical e informação sobre música, tá vendo? E dentro desse site a gente tem uma aba aqui chamada Free Music Samples, então ele tem vários packs de samples, mas ele tem uma busca direto lá nos samples, direto aqui em cima no site, você pode digitar Free House Samples, e ele vai cair aqui nos Free Samples, ou você vai direto na letra, né neguinho? Também, ó, vai lá direto no H lá, ó, Free Hand Controls, tá vendo lá, ó, House Samples, House Hold Ritman Samples, então você vai ter muita opção de sample aqui. Você baixa esse pacote e você, como é que você acessa ele no seu Ableton Live? Você tem aqui, ó, na lateral do browser do Ableton, um Add Folder, o Add Folder, ele vai permitir exatamente o que o nome sugere, ele vai permitir que você, dentro do seu HD, escolha um local, então no meu caso, eu tenho aqui um local chamado Samples01, uma pasta, E aí, ao clicar na pasta Samples01, automaticamente a pasta cai dentro do nosso Ableton, aqui ó, minha pasta Samples01, que é uma pasta de samples que eu tenho coletado ao longo dos anos, então ela tem packs, ela tem samples que eu fiz, coisas que eu mesmo gravei, né, então é uma pasta que eu escolho no meu computador e depois eu acesso pelo Add Folder no Ableton e tá aqui, ó.